Salve rapaziada, beleza? Michael na área aqui, chegando aqui na feirinha É, o tempo não tá muito favorável não, tá um cinzento Tá aqui nem vida de vascaíno, entendeu? Vamos chegando aqui rapidão, galera Primeiramente, caralho, vou ver uma olhada nas obras de arte do maluco ali, me interessou É bonito, né? Tá cheio, mano, tá cheio Olha isso, velho, que bacana Sabe quem é? Mr. Bean Mr. Bean E o banheiro, tá todo mundo olhando a sorte Tudo de bola Faixa desenhando ali, bora Tá muito olhando, o que vai querer cobrar pra gente olhar? Entendeu? É, pra quem quer objetos de decoração, ó Bem bacana, né, velho Olha essa frente aqui, mano, desenhada Ah, muito louca As coisas antigas é muito bonita, né, cara O nível de detalhe chega a ser Tá, não é menos isso aqui, isso aqui tá uma bosta Entendeu? Em geral Aí, eu tô filmando com o celular, também você tinha que ter uma coisa específica É a câmera, né Chinelinha aqui, galera Esse cachorro tá com uma cara de craco Olha lá, tá com uma cara de drogado esse cachorro, velho Tá ficando aí, vai Tá ficando aí, não perturba não Ih, vem, ô, não vem não, Marcelo Não vem não, ô Pô, pode ficar ruim aí Oi, o que foi isso no rosto dele? Ai, que coisa linda Fofão, né Alguém bateu nele Ah, é, um DVDzinho de boas aí, ó Ó que fofura Pra namorada, ó Vocês estão todos fodidos mesmo, mano Dá, dá cincão aí e leva, pô Entendeu? Tá ficando aí, gente Show de bola Caraca, esse carrinho aqui, velho Que louco Ah, que achei de soma É de controle na porta? É lá, que achei de som, ó Sound, ó Ah, só Como é que tá escrito o sound? Sound A máquina É de som, a caixa de aqui, ó É som, é speck, ó É de carro É O caixa de aqui O caixa de aqui tá querendo aparecer Maluco Olha o bonequinho do maluco, velho Bem bacana, né É o Batman Aqui é o Batman Super Home Super Home mais gay Esse aqui tá Não sei o que ele tá fazendo não, mano Olha o bonequinho do maluco Olha o bonequinho do maluco, velho Vou tirar duas Tão, velho Tão, velho Que papagada isso aí? Azul, azul Azul? Azul? Azul, tá Ah, olha a lua, né Ah Pô, que bacana Olha o bonequinho do maluco Ai meu gente, é vocês que curtem, ó Tá brincando aí, vai, ó 10 reais, ó Tira os cortões do bolso aí, ó Pra brincar, ó Tem a rosa, vermelha, amarela Joguei com o rapaz que falou que Que ia vender rápido Batman Não, leva que vai vender Vai fazer três meses que o cara tá vendo essa aposta aí E não vai vender não Muito ruim de rolar Olha lá, repetiu a luz em rola, olha lá Olha, reitado Hoje é o dia de vocês, ó Dia das princesas, ó Olha lá, ó Hoje é o dia de vocês, mano Mano, a feira está fora de cada movimento, mano Ó Isso tá rico Pô, aqui Quem lembra daquela cena do carro, hein Maneira, né É sério Malucos, vocês estão com sorte hoje, hein Dá pra decorar o barraco de vocês todinho A rosinha, ó Tão azul também, pra quem Pra quem é meu inscrito é o azul, ó Pro meu jeito, ó É bonito, hein Quer Deus, eu gosto, ó Deixa eu ver esse Possuídos Galera, eu tô na praça C O que mais tem aqui é possuído, galera Beleza? Aí, galerinha Pra quem curte a leitura, ó Pra quem curte a leitura aí, ó Que que tem de interessante aí, mulher? Fala Não sei, eu tô vendo mesmo Tá vendo? Qual é que tá ali? Rapaz Ó, viado É sério mesmo? Se é lugar de dormir? Vai pra casa, rapaz É Chateu um pouco, né? Bora chorar Devota Pra casa Sério? É galera Fica no álcool aí Fica no álcool aí, depois fica aí vacilando na pista ainda, mano É Ó meu parceirinho E aí, queridão? Beleza Tá sozinho hoje? Você tá namorado ali? Eu tô jogando Não, eu não Sempre acompanhado por Deus Olha aí, mano Aquele Olha aí, mano Aquele Isso aqui eu tô ligado Deixa eu passar Tô lisinho aí Olha aí, é Legal esse controle aqui, mano É Mas eu não sei do que é não, mano Parece ser de videogame Android Que tem home aqui no meio Sei lá Mandaria Tem esse controle aqui em casa Tô ficando sem novidade pra mim já Kit Batman aqui, ó Tá no plástico Olha o Pikachu drogadão ali, ó O Pikachu tá com uma cara de... Cara de noiado esse Pikachu Na moral Quantos dinheiros? Tá quanto o Pikachu? 40 40 é o quê? Caixa de som? É Ah, é caixa de som, né Tá quanto, chefe, os jogos? O preço de todos Todas? PS3 Valor PS3 A partir de quanto? 50 reais qualquer jogo Qualquer jogo E 3,60? 50 reais também One One Só não tem PS4, né PS4 não acabou, né Ah Polito, eu tenho que ter esse jogo ali pra PS3 Finalzinho aqui na Feira da Praça Siga Eu morrimei pro One, mano Eu sou medo de cabeça aqui, velho Na moral Vou lá pra carinho, filho Mano, essa planta também é pornográfica, hein Coelho das plantas, né Eu gosto da natureza Então Mandão, Nig Fuzil Demoscho de coco Na meia Aquila casa de papel Tudo na meia, mano Loucura Vou apenas filmar o essencial, entendeu? Não vou filmar muita coisa não Só dar uma olhadinha Essa primeira entrada aqui eu gosto sempre de filmar Olha aí, meus haters Hoje é o dia de vocês, hein Caramba O cara tá falando que a promoção 30 reais cada fita aqui, ó Campeonato 499 As duas piratas 30 cada uma e controle em 30, superinterno Coloca a promoção A fonte tá a fonte, a fonte? Hã? 50 bratas E aí Faz um pacote O pacote é mil reais, entendeu? Movimento 2 2 4 5 2 3 5 Patati e patatá Patati e patatá Patati e patatá Patati e patati Triente e patate Pati e patatá Patatá Tá rachado aqui, ó. Tá rachado, tá vendo? Tá bem zoado, mano. O que tá melhorzinho aqui é o memory card. Se tiver, é bom ainda. Vou antes ir aí, ó. Tá quanto esse chiburinho aqui, hein, chefe? Dois reais. Dois reais cada um? Vou levar a Fiona. Vou fazer papo Shrek, que eu tenho lá. Cuidado de bota, eu vou levar também. Então, rapaziada, ficou um vídeo muito longo, certo? Então eu fiz em duas partes aí pra vocês aproveitarem todo o passeio. Lembrando que foi duas fias, ok? O seu tempo ficou muito grande, ok? Não esqueça de deixar aquele like. Tamo junto. Lembrando que na descrição tá a segunda parte no card e no final da tela, beleza? Um forte abraço a todos. Não esqueça de deixar aquele top like. Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau.